E aí galera, começando mais um vídeo, dessa vez vamos jogar o FIFA Street Quem já jogou esse jogo daquela comentada, quem não for inscrito, se inscreve nesse canal, deixa ele no like E compartilha o OPL com os amigos, que é o mais importante Estou usando o E2 OPL, estou colocando esses jogos de 4GB Com mais praticidade, o único negativo é a demora para iniciar o jogo Mas depois disso é tudo normal, tranquilamente E como eu sempre mostro iniciando, então espera um pouquinho aí, mas vamos trocando uma ideia aí E vamos lá Eu gostei dele, coloquei mais jogos ali, coloquei o pump Que o pump é tipo Final Fantasy, camuflado todinho, cabuloso Coloquei os Guitar Heroes Mods, que tem a mesma ID E se eu colocasse no HD com a mesma ID esses mods, ia fragmentar Então eu coloco aqui, como não tem fragmentação, e vai suave E já vamos gravar e vamos gravando Essa semana tem operação Eu vou gravar o vídeo também, falando para vocês Não sei quando vai esse, mas está tudo gravado Tudo gravadinho aí Estou feliz Nossa, eu vou falar no vídeo Já abriu aqui, já abriu ali É só aquela parte, e o resto é normal Tá ligado? Tem frescura não Não, está sem som Deve esquecer que toda vez que liga o programa tem que pôr o som Mas depois a gente vai ter que tirar a música ali também Deixa eu colocar o som aqui Beleza, agora já está com o som E vamos lá E eu sempre falo que no Natal de 2005 Ficamos uns 5 dias jogando sem parar Do dia 26 até o dia 31 É, não, no palco Natal mesmo, na madrugada do Natal É o dia 31 E o meu primo Cilada Engraçado, né? Você considera a pessoa como amigo, né? Como até uma inspiração de vida, sabe? E no fim é Ciladão Fazer o quê, né? Pessoas passageiras Eu não sei se essa música dá problema Não vou arriscar de gravar de novo E levar flag, né? Ok Beleza É... Aqui, tudo certo Vamos Brasil Eu lembro que a gente até modificou lá Eu fiz um Badawi Engraçado Inglaterra França A Itália Ele veio de outro amigo Cilada Que ele foi para a Itália também Ali É Cilada, mano É, mano É até que está Cilada na vida E aqui é assim A gente fala mais da vida do que do jogo Tomando um lentinho quente Hoje de manhã, né? Opa O quadrado dá o Dá o olê, né? Ele já Sai daí, ô! Não, pode não Ó, tem que fazer assim, ó Viu? Aê, moleque Ó, ó Ah não, o quadrado toca, né? É isso mesmo? Sai daí, ô! Ó, já Opa Não, o quadrado toma a bola também O meu está esquecido Sai Sai daí, Tião Ó Opa Mano Tô com a voz Daquele jeito, né? Devei o primeiro Pô, Tião Não faz comigo não Jogava tão bem isso aqui Jogava Sai daí, ô! Pô, não Pô, não Pô, não, meu filho Sai daí, ô! Aêêêêêêêêêêêêêêê millipe Equalizer! Equalizer! Eес Oh, 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 pera aí Taca pro tio ali Ah, é o criando que faz as paradas aqui Tá louco, eu fiquei jogando basquete Aí eu Tô confundindo os botões Olha o caminhão, olha eu Pode pá Oh Sai da eu Ó Dá um olho aqui, dá um olho lá E puxa aqui E puxa lá, deu um combo E levou uma rasteira cabulosa Ah não, mano Ó, ó Tomou a boca Sai da eu Tem que dar um combo Eu quero fazer juntar especial ali, pô Pra dar um chute cabuloso Opa Toma pro tio ali E Dá um olho E gol Gol não Opa Ué Que é isso? Sai da eu Pega lá tio Pega lá tio Ah Vamos fazer uns gols aí Tô de brincadeira Opa Aí já Vira aqui Opa Aí vira ali Desvira ali Ah não Faz tudo Não 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 vai fazer não, pô Não vai fazer não Que dificuldade, hein Cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ué É assim então Os caras tá Tá cabuloso Caraca Sai daí, ô Aê Nossa Batão Batão Será que a gente não consegue dar uma brilhada, não? Vamo lá 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 Ah, tá. E aí? Ué, sai daí, mano. Vamo lá. Ainda erra ainda, ainda erra. Esse rastro especial. Vamo lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vamo lá. Vamo lá. Tá tirando a ação Não, pode fazer gol, não Oxi Vamos lá, não Vamos lá Caramba, o cara tá ligeiro, mano Ah, moleque Hum, tô vacilando Total Vamos lá Opa Tem que Pega aí Sai, ó Oxi É Hehehe Não E ver o primeiro Será Será E daí, ó Oxi Quase Ó, quase Vamos lá Não, mano, os cara tá cabuloso mesmo Olha Vamos lá Não Não Faz isso não, tio Tá bom, tá bom Chega Tchau 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 Eu vou fazer assim, ó Pronto Tira ação Tira Tira ação Tira ação Tira ação É Que feiura Não Como é que é assim? Tem um minado Caramba 4x3 4x4 Decisão Agora Ae moleque, então é isso aí galera, esse vídeo de hoje aí, um a um né, beleza? É nóis, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho